Amar ela gente bom dia para vocês eu sou Apolônia e esse é o canal Apolônia grade rosa do deserto e hoje eu venho aqui falar de um assunto muito importante a nossa saúde mental por isso o mês de setembro é o mês amarelo na verdade amarela amarela é a celebração da vida por isso a gente aqui do Apolônia grade ponto com.br esse site de flores pensa não só em você como cliente mas também você como pessoa cheio de angústias e de alegrias e nós estamos ressaltando a alegria a energia positiva a vibração desse amarelo lindíssimo que com ele a gente tá celebrando a saúde mental chegou setembro chegou o mês das flores amarelas e chegou a primavera por isso estamos com você incentivando que você converse procure ajuda caso algo não vá bem mas se tá tudo bem ajude quem está do seu lado e tá precisando quem sabe só conversar vamos lá vamos começar com as flores amarelas por exemplo aqui nós temos para você a gema de ovo olha que flor mais linda tá faltando ela na sua coleção eu tenho uma boa notícia para você é amarela amarela com a é um cupom que você escreve ao final do seu pedido no site e ganha quinze por cento de alegria quinze por cento de energia essa beleza que amarelíssima é a gema de ovo mas no site tem toda uma seção uma categoria de flores amarelas então quando você entrar no site escreve na lupinha de pesquisa amarela e você vai ver todas quero te mostrar algumas essa linda é a uma gema de ovo tem mais vem comigo você ainda não tem a 145 ela é nova o vermelho faz uma sombra para o amarelo ficar mais vívido ela tá cheia de botão olha que maravilha de mesa olha que maravilha de amarela você pode montar uma coleção inteira só de amarela é essa por exemplo a caçadora de amarela com 15 por cento amarela você pode montar uma coleção inteira só de amarela essa por exemplo a caçadora de tesouro a garimpeira gold digger você pode colocar ela também na sua bancada aproveita amarela generosidade também é com ela amarela singela a lolita é amarela com cinco pétalas e sendo singela ela é generosa ela floresce muito e ela também merece esse cupom de amarela com a onde 15 por cento se transforma em alegria na sua economia beijo gente saindo daquela amarela singela lolita a gente chega nessa amarela linda cheia repicada repolhuda quem é ela é a noraline eu não sei se você já tem ela na sua coleção mas se não tiver oportunidade é essa noraline olha que flor grande olha que flor repolhuda que pétalas largas e repicadas essa também é amarela e amarela com a 15 por cento de desconto ó aproveita a gente pode ter cor num poema poema amarelo essa é uma amarela de pétalas dobradas e o nome dela é poema e ela tá no site www.apoloniagrade.com.br e nela você coloca amarela com a no espaço cupom e ela fica 15 por cento mais barata e você celebra a vida setembro amarelo além de ser amarela na verdade laranja tá ela tem pétalas dobradas flor grande e é perfumada ela é a sol nascente ela é laranja mas eu vou fazer de conta que amarelo ouro também é laranja tá então amarela nesse setembro celebração 15 por cento é só você escrever o cupom no espaço adequado ou então fala com a gente por telefone meia meia três cinco dois um quarenta sessenta a gente tem amarela cristata rabo de sereia ou crista de galo palminha porque ela tem uma cor lindíssima e verana e ela cresce na forma de crista mais uma para valer esse setembro amarela mãe calma ainda não fala para mim todas elas são cristatas a elas são sim se ela não tiver cristata no começo é só ela crescer um pouquinho e no crescimento vai surgir essa crista o rabo de sereia portanto aproveita que nessa condição só a palminha buquê para você mais uma que tem que ir para sua coleção amarela a sua bancada amarela linda e maravilhosa e o cupom amarela e 15 por cento de desconto olha aqui ó tá vendo se ela não sai cristata de lá você pode esperar ela crescer que olha aqui na ponta que vai acontecer deixa eu até tirar as folhas aqui para você ver melhor ó a crista tá vendo ela faz isso sim olha aqui ó em todas as as pontas tá então mais uma quando alguém te cumprimentar ao chine essa pessoa tá te dizendo que bom te ver essa pessoa está dizendo alegria de encontrar você ao chine é uma palavra lá de mozambique que significa estou feliz de te ver por isso ao chine setembro amarelo para você pode colocar na sua bancada ela é linda e com a palavra amarela amarela com a você vai conseguir 15 por cento de mais alegria ainda mais vibração neste setembro amarelo você já tem áureo áureo é ouro em latim amarela ouro é a áureo é essa filha de bridal que você pode colocar na sua coleção na sua bancada aproveite setembro amarelo estou te mostrando que é muita beleza eu já falei você pode fazer uma coleção inteira só de amarelo áureo amarela 15 por cento de desconto olha você não pode me dizer que algodão doce é branca tá na verdade ela é amarelo clarinho e ela vai clarear mais com o sol a mas olha quanta quanto botão quanta promessa de alegria para você então a gente te quer você feliz celebrando todas as alegrias da vida e todas as flores mais belas algodão doce amarela amarela com a 15 por cento de desconto te aguardamos no site é linda demais setembro amarelo celebrar a vida esse celebrar a vida vem de uma campanha de saúde pública sobre saúde mental eu fiz faculdade de biologia e na minha faculdade eu tive duas grandes amigas que a gente passou o curso todo trabalhando juntas fazendo trabalho estudando a elaine ea erica a linda querida delicada romântica erica a vida se mostrou pesada demais ea minha amiga erica se foi em um setembro alguns anos atrás ela não resistiu as dores de espírito as dores da alma a minha amiga erica não conseguiu eu tô te pedindo neste setembro amarelo se cuida tá se você não tá bem por ajuda por favor não pense em tragédias não pense em nenhum nenhuma saída radical pense o tanto que viver é bom pense nas pessoas que te amam e se você tá bem se dedique a ouvir quem está ao teu lado de atenção de carinho ouça ouça quem precisa de ajuda e se se dedique as flores porque cultivar flores restaura a nossa alegria de viver as flores curam as dores da alma por isso nesse setembro amarelo eu te convido faça uma bancada de flores amarela e desfrute da vida trate as pessoas com carinho se dedique a sua saúde mental se dedique as flores cultive o seu jardim tá que ele cura sua alma com a canarinha eu te chamo de volta para a realidade eu te chamo para as flores amarelas flores amarelas que fazem com que a alma sorria de novo vamos sorrir gente vamos sorrir com flores flores amarelas que amarelo é a alegria da primavera com a bela maravilhosa alegre feliz eternal summer eu termino esse vídeo dizendo para você que nós aqui do apoloniagrade.com.br somos mais que vendedores de flores nós vendemos alegria em forma de flor e esperança em forma de cultivo vamos cultivar a vida com alegria tá então tô te aguardando passe no site coloque muitas flores amarelas na sua coleção mas eu tô te convidando se cuida tá se cuida da contra covid toma todas as precauções e cuida da sua saúde mental porque nesse tempo de pandemia nesse tempo tão grande de quarentena de isolamento muitas coisas acabam machucando mais a gente magoando mais deixando nossa alma mais fragilizada mais sensível beijo para você saiba que sempre tem alguém no seu lado que te ama muito saiba que a vida é o bem mais precioso que a gente tem tchau 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 Obrigado.